Hoje nós vamos iniciar o programa pensando nos namorados, nos casais, nos relacionamentos, a diferença entre amor e paixão e o nosso bate-papo é com a psicóloga Alcione. Assim a gente pode entender um pouquinho mais sobre todos esses sentimentos que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia e que mexem muito com o nosso coração, com a nossa cabeça, que nos faz rir, que nos faz chorar, mas independente de qualquer coisa, o importante é amar e que hoje, que neste sábado, todos os casais estejam iluminados para declarar um para o outro como é grande o meu amor por você. Bom dia, Alcione. Bom dia, Alcione. Gostou da minha introdução? Inspiradíssima. Hoje foi inspirada, né? Inspiradíssima, não você vai nem falar mais nada. Não, lógico que precisa, porque agora você é que vai dar essa base para a gente com toda a sua experiência de consultório. Vamos falar então em relacionamento a dois, tá? Não existe uma fórmula, uma cartilha, uma receita que a gente possa seguir. Mas você, com tantos anos de experiência, e você escuta ali, né, sobre as queixas e tudo mais, o que dá para diferenciar? Qual seria o ponto da questão de um bom relacionamento entre esses casais que ficam junto o resto da vida, né, bodas de prata, bodas de ouro, até que a morte os separe? E esses casais que se separam tão facilmente com filhos ou sem filhos? Dá para você dar uma introdução nisso para a gente? A gente sempre coloca assim, né, Maíta? Existem algumas bases, a gente fala que é um tripé, né? Existe um tripé que é básico para a saúde de uma relação a dois. O primeiro tripé é pensando em relacionamentos mais duradouros que vão para o estabelecimento do seu núcleo familiar, né? Então a gente sempre fala assim, deixai pai e mãe. Então o casal que fica excessivamente aprisionado ao seu núcleo de família anterior, não investe toda a energia psíquica necessária ao núcleo atual. Começa aí, começa aí. Então, aquela mulher que ainda tem como melhor amiga a mãe, a irmã e não o marido. Aquele marido que tem como parceiro o grande amigo, né? O pai, o irmão e não a esposa. Aquele casal que nas situações mais sérias, mais graves, sempre vão recorrer à família de origem, tá? Então isso desfavorece excessivamente, vamos dizer assim, essa base que precisa ser um ponto de partida para o estabelecimento do seu novo núcleo familiar. Eu brinco com os casais dizendo assim, deixai pai e mãe, que isso é bíblico, né? Não é você abandonar, nós temos cintura, né? Então tipo assim, meu foco agora é meu marido, meu foco agora é a minha esposa, mas eu tenho cintura, meu pai precisa de mim, a mãe, meu irmão, eu viro, faço, ajudo, dou suporte, mas meu foco é esse. Meio como se tanto a mulher como o homem, eles têm que deixar essa condição de filho, é isso? Deixar a condição de filho, de amigo, de irmão, como prioridade e priorizar o papel de esposa e de esposo. E de pai quando vem o filho. E de pai, aí quando, sem essa base, como que você vai priorizar depois o papel de mãe e de pai? Então esse é o base. Você fica na condição de filho e não faz o seu papel. Não faz o seu papel. De marido e de pai depois. Então assim, muitos problemas que chegam ao consultório, chegam com famílias às vezes com filhos já erados, vamos dizer assim, né? Que ainda estão aprisionados a esse núcleo anterior. Essa é a primeira base. Segundo, comunicação. Desde que a gente nasce, Maíta, a gente vai desenvolvendo um item que a gente chama de filtro afetivo. O que é um filtro afetivo? É como se todas as suas vivências fossem tecendo uma tela que é própria, ímpar, individual, que cada um tem a sua. Não existe uma tela, um filtro afetivo igual em ninguém, tá? E é através desse filtro que eu vejo você e me vejo. Então tem pessoas que têm alterações nesse filtro afetivo em relação à sua própria autoimagem, né? São aquelas pessoas muitas vezes que desenvolvem patologias como a bulimia, anorexia, né? Elas não enxergam o que é a real. Elas se veem de uma forma distorcida, tá? Então esse filtro propicia que eu me enxergue, enxergue ou outro. Então eu nunca vou ter a mesma avaliação por conta das minhas questões culturais, religiosas, o contexto socioeconômico, a educação que eu tive, o modelo de pai, o modelo de mãe. Então eu tenho um filtro e meu parceiro tem outro filtro, ok? Eita, quando eu vou para uma relação a dois, eu preciso ter a habilidade em aproximar esses filtros. E o que boa parte dos casais fazem? Cada um fica com a sua realidade. Existe verdade? Você volta lá na criação, lá no relacionamento que você trouxe de casa. Se o casal parte do princípio em defender o seu ponto de vista, vocês não vão estabelecer o espaço para comunicação saudável. E isso estabelece trocas que muitas vezes chegam no consultório, um fala em hebraico, outro em, sei lá, italiano, uma outra língua aí complicada, né? Falam em línguas completamente diferentes e nunca chegam a ponto nenhum. Então esse é o segundo ponto básico da relação a dois. Até resumindo tudo que você falou, vamos focar em valores, né? Valores. Cada família tem um tipo de valor, um tipo de... Um tipo de hábito, um tipo de comportamento, e você cresce com aquilo. Que o pai e a mãe agem daquele jeito, o outro lá, e aí você tem aquele choque, onde você foi criada de uma forma e o outro foi criada de outra forma. E aí se houver essa cobrança também, né? Aí complica. Então ao invés dessa cobrança tem que... Aproximar. Cada um chegar um pouquinho, cada um aprender um pouquinho no formato do outro. Eu adoro uma comida extremamente elaborada e minha esposa não sabe fazer nada. Se ela aprender a fazer uma sopinha, não tá bom? Exemplos, né? Eu vou me satisfazer com a sopinha, mas ela vai fazer um esforço. E aí vai. E pra isso em tudo, né? Na questão da educação dos filhos, na questão... Tudo. Porque cada um vai falar uma língua mesmo. A aproximação dos filtros afetivo é base pra toda a troca. Esposo com esposa, namorados, amigos, pai com filhos, mães com seus filhos. Pra toda a troca. Se você não se dispõe a aproximar os filtros, você não estabelece um espaço de comunicação saudável. E isso a médio e longo prazo pode complicar. E eu acho que com tudo isso que você explicou, que na verdade a gente fala tudo, mas você enxugou, resumiu muito bem. E isso seria um dos principais motivos pra que você consiga ter um relacionamento duradouro. Duradouro. Aí tem o último item. Qual que é o último item? Os espaços, tá? Uma relação a dois precisa partir do princípio que eu preciso ser inteira e meu parceiro precisa ser inteiro. O que é ser inteiro? Te amo. É uma delícia estar com você. Mas eu vivo sem você, porque eu também me amo, porque eu tenho uma série de coisas que me dão prazer. Então, primeira coisa, as pessoas precisam ser potencializadas a nível individual. Segunda coisa, então isso abre um espaço pro meu espaço individual. Na relação a dois, eu preciso ter um espaço individual. Porque eu estou comigo e meu parceiro tá com ele. Segunda coisa, eu preciso ter habilidade em abrir espaço pro casal, tá? O que é o espaço do casal? O espaço do casal é o que eu gosto de fazer com ele ou com ela. Aí as identidades precisam ser mais próximas, né? Eu gosto disso, ela também... E, num terceiro patamar, esse casal com as famílias, com os amigos e depois a introdução dos filhos aí, que seria um outro item dos espaços. Então, quando o casal respeita o espaço individual, investe no espaço da dupla e tem esse espaço numa troca mais ampla, isso mantém a saúde da relação por muitos anos. Eu acho que não sobrou nada, né? Pra perguntar. Porque você fechou tudo com chave de ouro e simplesmente com três itens, mas que não são simplesmente três itens. Tarefa para uma vida. E muito difícil até de você conseguir. Por isso que, às vezes, pro resto da vida, né? Ficou faltando, mas talvez não dê tempo hoje, em outro momento a gente pode vir falar sobre a diferença entre paixão e amor. É bem diferente, viu, gente? Em outro momento a gente fala sobre isso. Com certeza. Mesmo porque eu acredito que se não houver o amor mesmo, isso tudo que a gente falou não é colocado em prática e aí você não tem mesmo um relacionamento. Ainda que não sei se comece na paixão ou não, mas isso é pra um outro momento. Outro momento. Porque paixão passa. Amor perdura, mas é uma longa caminhada aí no meio. Tá, mas a paixão pode virar amor? Pode, desde que você leve em consideração alguns pré-requisitos que no outro momento a gente conversa. Bom, mais uma vez, então, muito obrigada pela sua participação, ok? Obrigada você pelo convite, Maíta. E você volte mais vezes, porque aqui é uma terapia. Cada vez que a Alcena começa a falar, eu vou... E aqui eu já não fico mais como apresentadora, né? Eu tô como mulher, como mãe, como esposa, como tudo. E como ser humano, porque a gente aprende muito com você, tá ok? Sim. Muito obrigada, querida.